Quer substituir as rodas da miniatura e comprou um jogo de rodas novas. Porém, você se depara com um pequeno detalhe. O calibre do eixo é diferente do calibre do encaixe da roda. E aí eu faço uma pergunta a você. Como você faz para alinhar o eixo à roda? Você pode colar o eixo à roda. Você pode fazer um enchimento e pressionar o eixo até a roda. Mas depois, se ao invés dela girar no eixo, ela ficar meio bamba, meio torta. Ao invés de ter um giro preciso, certinho. Eu vou sugerir uma solução para você. Vamos construir uma ferramenta simples, que vai ajustar o eixo ao centro da roda. Primeiro, você vai cortar uma coordenada cartesiana, tipo norte-sul, leste-oeste. E vai encaixar as paredes do mesmo tamanho, em 90 graus, em relação ao piso. As paredes laterais devem ter a mesma altura. A roda deve estar no centro da coordenada e bem encaixada ao piso da ferramenta. E as paredes devem estar paralelas às paredes da roda, formando um ângulo de 90 graus. Encaixada a roda nesta ferramenta, vamos para o eixo, que tem o calibre menor. Faça uma plataforma e passe o eixo no centro desta peça. Ela deve estar solta, para girar como se fosse uma roda. Ela não pode estar presa à plataforma. Então faça o teste do giro e do encaixe do escorrego do eixo, até atingir o encaixe da roda. Se o eixo estiver passando livremente, sem balançar, está perfeito. Prepare agora uma cola bicomponente, tipo araldite. E coloque uma carga de mineral. Pode ser pó de mármore, talco, calcita, qualquer pedra. Misture bem e molhe a ponta do eixo na cola. Depois, com a ajuda de um esquadro ou da ponta da régua, regule o eixo em 90 graus, em norte, sul, leste ou oeste. Deixe lá secando o tempo que o fabricante da cola sugere. Se tudo foi feito certinho, depois de seco, ela vai gerar no centro geométrico, sem cambalear. Agora vamos fixar a outra roda, já no chassi da miniatura. Vamos construir uma outra ferramenta bem simples para isso. Essa ferramenta vai alinhar em 90 graus o chassi para receber a outra roda. Você deve pousar os sustentadores em uma área plana dos chassis, completamente plana. Porque vai precisar que exista 90 graus entre a parede do apoio e a parede dos chassis. Tudo deve ter 90 graus. Perceba que a roda vai estar bamba no eixo. Mesmo com tudo em 90 graus, ela não vai obedecer a precisão. Vamos ter que fazer uma guia para alinhar a roda aos 90 graus da ferramenta. Com a ajuda do paquímetro, tire a medida do topo da roda ao piso da ferramenta e construa um meio T para encaixar no topo da roda e na parede da roda e se apoiar no piso da ferramenta, também em 90 graus. Essas medidas devem ser exatas, por isso usar o paquímetro. Repare que a parede do T vai se apoiar na parede da roda de baixo e na parede da roda que está acima. Essa simples ferramenta vai alinhar todo o conjunto de rodas em 90 graus, garantindo uma rodagem perfeita. A parede do T vai se apoiar na parede da roda. Vamos repetir a cola com a carga mineral, mas desta vez não vamos colocar a cola no eixo e sim na roda. A cola no eixo pode escorrer para os chassis e grudar o eixo no encaixe do chassis travando a roda. Por isso vamos trabalhar com a cola no encaixe da roda apenas. Você vai preencher todo o encaixe da roda com cola, tomando cuidado de não deixar o ar ali dentro. Porque quando o eixo entrar ali e se houver um espaço de ar, possivelmente essa roda vai sair ou ela vai cambalear. Então esse espaço tem que estar plenamente preenchido com cola. Basta que você mexa o palito ali várias vezes para que se houver a existência de alguma bolha de ar, ela saia e você complete tudo com a cola. Retire o excesso de cola do encaixe. E coloque a roda no eixo. E coloque a roda no eixo. O meio T para alinhar os ângulos. Esqueça deles e deixe secar conforme as instruções do fabricante da cola. Uma vez seca, retire o chassis da ferramenta e comprove que o giro das rodas está perfeito. Espero que tenha gostado dessa dica de como alinhar as rodas fora do calibre da sua miniatura. Se gostou, não esquece daquela força para o canal, dando seu like, para que a plataforma apresente esse vídeo a mais entusiastas das miniaturas. Eu espero que você tenha uma excelente semana. Fique com Deus. Um abraço e até a próxima postagem.